Olá, você estudante ou profissional da área de comunicação já parou a pensar nas novas tecnologias e como os meios de comunicação estão se relacionando na nova era digital? Pois é, a FTC está realizando de 3 a 5 de novembro a Semana de Comunicação, trazendo palestras e oficinas. A FTC está realizando de 3 a 5 de novembro a Semana de Comunicação, trazendo palestras e oficinas. A FTC está realizando de 3 a 5 de novembro a Semana de Comunicação, trazendo palestras e oficinas. A FTC está realizando de 3 a 5 de novembro a Semana de Comunicação, trazendo palestras e oficinas. A FTC está realizando palestras e oficinas. A FTC está realizando palestras e oficinas. E aí 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 E aí